Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal, 30 de janeiro de 2023. No momento em que eu gravo esse vídeo, o dólar está sendo cotado a R$ 5,09. Para você ter uma ideia, dia 3 de janeiro, esse mesmo dólar estava sendo negociado a R$ 5,48. Ou seja, de lá para cá, a gente teve uma queda muito expressiva e que é um excelente momento para você mandar dinheiro para o exterior. Seja para você que vai viajar daqui a algum tempo e quer garantir a melhor cotação de dólar para você utilizar no exterior, em compras, viagens. Seja para você que quer investir diretamente no mercado americano, em dólar, na moeda mais segura que a gente tem no planeta. Muita gente, quando eu falo que o dólar está sendo negociado a R$ 5,09, fala Nossa Sofia, mas é uma cotação ainda pesada, um pouco salgada para quem quer converter seus reais para dólares. Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que nos últimos seis meses, sempre que o dólar bateu essa cotação em torno de 5, 5, 5 e 10, ele voltou a subir. Aliás, desde agosto que a gente consegue ver esse comportamento. Dá uma olhadinha só nesse gráfico. Isso quer dizer que essa cotação nos patamares atuais já formou um suporte, que é o nome que a gente utiliza na análise técnica de gráficos de oscilações de ativos de renda variável. E a tendência é que o dólar não caia muito mais do que ele está sendo negociado agora, de forma que se você quer investir no exterior, principalmente para quem quer dar os seus primeiros passos no mercado norte-americano, ou você tem uma viagem em alguns meses, é um momento muito bom para você fazer uma remessa de investimentos e garantir uma cotação muito interessante para essa sua remessa e, consequentemente, para o seu investimento. Foi, inclusive, esse recado que eu dei para os meus alunos do Mapa do Tesouro no grupo do WhatsApp que eu tenho com os meus alunos, onde eu mostro para eles as principais novidades, acontecimentos que tem no mercado financeiro. Na última semana, eu mandei para eles uma mensagem no WhatsApp falando que a gente estava com uma cotação muito interessante de real dólar, ideal para mandar dinheiro para o exterior. E aproveitando essa oportunidade, então, que a gente está com uma cotação interessante frente aos últimos seis meses, eu queria apresentar para vocês a corretora Nômade Investimentos. Para quem não sabe, a corretora Nômade é uma corretora americana que hoje oferece a forma mais barata e segura de você mandar dinheiro para o exterior, seja para você que quer gastar esse dinheiro em uma viagem, seja você que quer, de fato, investir na Bolsa de Valores norte-americana. Isso porque a Nômade é uma corretora filiada aos principais órgãos de proteção lá do mercado norte-americano, como a FIRA, e também obedece aos regulamentos da SEC, que é como se fosse a CVM norte-americana. E o mais bacana da corretora Nômade é que ela tem duas subcontas para você investir o seu dinheiro de acordo com o seu objetivo. Quando você abre a sua conta na corretora Nômade, que é uma conta 100% gratuita, você não tem tarifa de manutenção, como acontece com outras concorrentes, você tem duas opções de investimento. Você pode deixar o seu dinheiro na chamada conta corrente ou na conta de investimento. E qual que é a diferença básica entre as duas? Quando você deixa o seu dinheiro na conta corrente, você tem um cartão de débito, e o dinheiro que está nessa conta corrente você pode utilizar livremente com esse cartão de débito para você fazer compras quando você vai viajar, ou também para você fazer compras internacionais estando aqui dentro no Brasil, para você fugir do IOF que é cobrado quando você faz compras em moeda estrangeira com um cartão de crédito brasileiro. O IOF é esse que é bem salgadinho, de 6,5%. E utilizando, então, a conta da corretora Nômade, por meio dos dólares enviados para essa conta corrente, você consegue fazer compras no exterior em moeda estrangeira pagando apenas o IOF de 1,1%, que é o imposto cobrado para remessas em dinheiro para essa conta corrente no exterior. Além dessa conta corrente, você tem a opção também de fazer investimentos direto na Bolsa Norte-Americana, remetendo o seu dinheiro para a chamada conta de investimento. E aí, a grande vantagem da conta de investimento frente à conta corrente é que o IOF é bem menor, é apenas de 0,38%. Mas ao enviar dinheiro para essa conta de investimento, você tem que necessariamente ou deixar esse dinheiro lá parado, submetido apenas à valorização, à oscilação cambial do dólar, ou então você tem que investir em ativos da Bolsa Americana, como ações, ETFs e REACHs. E para você, então, que quer de fato investir em dólar na maior bolsa de valores do mundo, essa é a melhor opção. E sabe qual é a grande vantagem que a Nômade tem? Ela tem um programa de fidelidade que se chama Nômade Pass, e quanto mais dólares você envia para essas contas, menos taxa de serviço você paga. Qualquer corretora americana hoje que oferece esse serviço de investimentos para brasileiro, ela cobra uma diferença entre o câmbio comercial e o câmbio que efetivamente você vai pagar. Essa diferençazinha, que é onde justamente a corretora ganha dinheiro, se chama taxa de serviço ou spread. E a taxa de serviço da Nômade é uma das menores do mercado. Ela começa a ter um valor máximo de 2% e quanto mais você usa a sua conta da Nômade, quanto mais dinheiro você manda para ela, menos taxa de serviço você paga. Para você ter uma ideia, hoje eu pago uma taxa de serviço de 1,6%, começou em 2% e foi caindo, essa taxa pode chegar a 1,2% e é uma das menores do mercado. Então, se você quer uma opção segura para você mandar dinheiro para fora utilizando cartão de débito ou para você investir no exterior, sem sombra de dúvida, a Nômade é a melhor pedida. Eu sou tão fã da corretora que eu ainda consegui um código especial promocional de abertura de conta. Se você abrir sua conta utilizando o link que está aqui embaixo e utilizar o meu código de indicação, o SOFIA20, ao fazer sua primeira remessa de dólares lá para a corretora em até 15 dias da abertura da sua conta, você ganha 2% de cashback, ou seja, 2% do valor do câmbio que você fizer após a sua remessa de dinheiro para o exterior, você ganha de volta de cashback direto na sua conta corrente da corretora para você utilizar como você quiser. Essa promoção é por tempo limitado, então se eu fosse você, eu não dava mole, aproveitava logo de cara essa queda na cotação do dólar para fazer uma remessa para o exterior e aproveitar os 2% de cashback abrindo a sua conta e utilizando o meu código de indicação, o SOFIA20. Se você tem alguma dúvida, quer que eu faça mais vídeos sobre mercado norte-americano, sobre como investir em dólar com segurança e com menor custo, coloca aqui para mim nos comentários, eu quero mais vídeos, que eu vou gravar então vídeos sobre mercado americano especialmente para você. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, sabe onde me encontrar? Coloca aqui para mim também nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.